Que Deus lhe abençoe poderosamente onde você estiver, chegue a bênção, chegue a luz, chegue a graça e a grandeza do nosso Deus. Estou aqui para trazer uma palavra, começando o dia na presença dele e que tenhamos um dia, uma semana, repleto de bênçãos, repleto de unção, da presença de Deus em nossas vidas. Onde você estiver, a graça, a glória, a unção e o poder de Deus te alcancem em o nome de Jesus Cristo. Eu já estou com a Bíblia aberta aqui nos Salmos 122, 122 e eu quero trazer uma breve mensagem para você, mas muito profunda e muito forte. A palavra de Deus para você hoje é Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém está edificada como uma cidade bem sólida, onde sobem as tribos, as tribos do Senhor, como testemunho de Israel, para darem graças ao nome do Senhor. Pois ali estão os tronos do juízo, os tronos da casa de Davi. Então a ordem de Deus, a palavra de Deus nessa manhã é Vamos à casa do Senhor. Amém? Hoje é o primeiro dia da semana. Hoje, nas nossas igrejas, nós temos Santa Ceia do Senhor. Então, meu amado, minha amada, se prepare, se programe e vá com alegria. Amém? Vá participar do corpo, do sangue, da ministração, da Santa Ceia. Não fique em casa, separe esse dia de domingo, primeiro dia da semana, primícias, para estar na casa do Senhor. Deus vai saciar você da bondade da sua casa. Rios da bondade do seu santo templo, do seu santuário. Amém? Então, essa palavra que eu senti de trazer para você, que você possa, meu amado, minha amada, estar presente. O Davi dizia que ele fazia um pedido, que ele possa morar na casa do Senhor todos os dias da sua vida para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Amém? Então, hoje é dia de você ir para o templo, no nome de Jesus Cristo. Você que mora aqui em Natal, o Grande Natal, vai ser uma honra recebê-los aqui na sede. Amém? Aqui na sede, a Santa Ceia. Estamos na Deodoro da Fonseca, 645, no centrão de Natal. Tá bom? Olha a mensagem. Alegrei-me quando me disseram. Vamos à casa do Senhor. Amém? E aí? O seu coração se alegra com esse convite? Você já se preparou? Me diga aí, onde você vai tomar a Santa Ceia hoje? Onde você vai participar? Tá bom? Aqui em Natal ou em qualquer canto desse Brasil e do mundo. Mas não deixe de participar. Vai dizendo aí, ó. Pessoas de várias partes, em o nome de Jesus Cristo. Glórias a Deus. Amado, amada, você que está aqui pela primeira vez, seja bem-vindo, bem-vinda. Você entrou aqui por um propósito. Se inscreve aqui no canal. É de graça. Só você clicar nesse botão aqui, ó. Inscrever-se. Clica nele. Vai aparecer um sininho. Clica novamente nesse sininho. Notificação. Marca todas. Pronto. Já está debaixo dessa graça. Debaixo das minhas orações em nome de Jesus. Tá bom? Propósito. O presente abre caminhos para quem entrega. E o leva à presença dos grandes. É uma pequena oferta que você vai fazer de 23 reais. E Deus vai derramar uma grande bênção na sua vida. Eu creio nisso. Eu creio em atos de fé. Eu creio em direção que Deus nos dá. Ok? Então, como que você faz para participar? Aqui tem as contas da igreja nos comentários, na descrição do vídeo. Tem o Pix, que é o e-mail da igreja. Faz a transferência. E encaminha o comprovante para o nosso WhatsApp. 84 é o prefixo 3201-1837. Quando você mandar o comprovante, lá no WhatsApp você vai escrever assim. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Amém? E Deus tem tocado você. Você tem prosperado. Você tem visto as portas se abrirem. O caminho se abrir. E Deus tem falado ao seu coração para você enviar o seu dízimo. Para ajudar o trabalho aqui no Rio Grande do Norte. Que Deus lhe abençoe cada vez mais o seu gesto de amor, de gratidão, de fidelidade a Deus. Ele te abençoe. Se Deus tem falado ao seu coração e o Espírito é quem fala, então você pode. As contas são as mesmas, o Pix é o mesmo. Tudo é o mesmo. Fez lá a transferência. Você encaminha o comprovante do dízimo para o nosso WhatsApp. Escreve lá no WhatsApp. 2023, caminhos abertos, dízimo. Amém? O meu Deus, segundo as suas riquezas, vai suprir todas as suas necessidades em glória por Cristo Jesus. Amém? 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 Agora eu vou orar com você, meu amado, minha amada. A palavra de Deus para todos nós hoje é Vamos à casa do Senhor. Vamos orar, vamos falar com o Pai, em nome de Jesus. Meio dia eu volto aqui para orar com você, tá bom? Vamos falar com Deus. Querido Deus, amado Pai, Criador do céu, da terra e de tudo que não é lá. Estou unindo a minha fé com a fé das tuas ovelhas. Estamos aqui nessa manhã, meu Pai, de domingo. E já nos preparando para ir à sua casa. Daqui a pouco eu estarei lá na sede com a minha família. Abençoa as ovelhas que ali estiverem, meu Pai. Traga o povo, traga as ovelhas. Em todo o Brasil, meu Pai, onde o teu povo, meu Pai, vai separar esse domingo para cultuar o Senhor no seu santo templo. É o que eu lhe peço, meu Deus. Venha abençoar, meu Pai, o teu povo de uma maneira poderosa, de uma maneira especial. Esta, meu Deus, é a minha oração para a tua glória. Consagro, meu Deus, a água, meu Deus, o elemento da fé e declaro esse povo abençoado em o nome de Jesus Cristo. Amém? Amém, amém. Beba com fé dessa água, meu amado, minha amada. Receba a sua vitória, receba a sua bênção em o nome de Jesus Cristo. Meio dia eu volto para orar com você, mas ó, vamos para a casa do Senhor. Palavra de Deus para você. Amém? Eu estou aqui na Deodoro da Fonseca 645, no centro, vem de perto, vem de longe, vem de todas as partes. Vai ser uma honra receber você nessa Santa Ceia. Olha, o seu pastor vai ficando por aqui. Um beijo no seu coração e até a oração do meio-dia.